Oi gente, eu sou Lucila Ferrini. Hoje vou mostrar para vocês um pouquinho da flauta em sol, ou alto ou com prato. Ela tem todos esses nomes, mas na verdade é a mesma coisa. A flauta transversal em sol ou alto é da família das madeiras e tem algumas diferenças com relação à flauta soprano, que é a que a gente mais conhece. Ela é um pouquinho maior, um pouquinho mais pesada, tem um som mais grave e enquanto na flauta soprano a gente tem essa nota aqui, que é a mais grave, que é o Dó, na alto, que é essa aqui, a gente tem essas aqui. A nota mais grave dela é um Sol, porém a gente escreve esse Sol aonde seria a nota Dó da flauta soprano. É um pouco confuso, né? Eu sei, eu também me atrapalho. Então é assim, a gente lê no lugar da nota Dó, só que soa um Sol, porque ela é um instrumento transpositor, assim como o trompete, o clarinete. Teoricamente, a nota mais aguda dela é o Sol, que a gente escreve na segunda linha suplementar superior, que também seria o Dó da terceira oitava da flauta soprano. Eu digo teoricamente porque você pode escrever notas mais agudas? Pode! Difícil é você tirar um som mais bonito, né? Porque tem muito ar, tem muito harmônico, enfim, eu sinceramente não gosto muito. Então seria essa aqui. Mas a gente pode subir mais um pouquinho. Tá bom, né gente? Tá bom. Então ela tem mais ou menos 88 centímetros e pesa aproximadamente 600 gramas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Continue em casa e vamos ouvir mais um pouquinho da flauta em Sol, tá bom? Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!